Vem nos prestigiar porque você é de Moreno, você também estará se prestigiando porque é uma força maior, é uma pessoa a mais dando essa garantia desse nascimento desse livro e é muito gratificante ver o povo morenense se unidos em um só objetivo, que é só crescer, a leitura, porque você viaja, você faz uma leitura, você viaja, você vai para onde você quiser. Então é muito lindo, muito gratificante ter pessoas que contribuam para isso conosco. Então participe conosco, venha participar dessa grandiosidade, desse marco da história morenense, que são os poetas morenenses, o primeiro livro, dia 10 de maio, na Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores